4 pessoas da mesma família morreram em um grave acidente entre um carro e um caminhão nesta quarta-feira, 16 de novembro, em Manuel Ribas, no Paraná. Um casal de empresários e os dois filhos não resistiram à gravidade dos ferimentos após a colisão entre os dois veículos no cruzamento da rodovia PR-466 e PR-487. Segundo informações, o casal era dono da pizzaria Itália, em Telemoco Borba. Júnior e Selma estavam no carro com os dois filhos quando colidiram com o caminhão. Segundo informações, a família partiu de Telemoco Borba com destino a Manuel Ribas e ainda por causas desconhecidas, colidiram a Saveiro contra o caminhão. Após a colisão, os dois veículos saíram da pista e o caminhão tombou em cima da Saveiro em uma ribanceira. Socorristas foram acionados para atendimento à ocorrência e as primeiras informações davam conta de que haviam três pessoas no veículo, porém, o veículo estava esmagado embaixo do caminhão. Depois que a Saveiro foi retirada debaixo do caminhão, foi constatada a morte de quatro pessoas. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte da família. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelos tesis, mas não são apuradas pelos tesis. As causas do acidente ampliações, tiram a morte da família. Se recordou-se, visceral e Stuffol. Provida a Roca. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelo acidente. A CIDADE NO BRASIL